bom dia bom dia galerinha do canal tudo bem com vocês bom dia boa tarde boa noite e hoje nós estamos indo pra mais uma aventura estamos aqui ó bom dia boa tarde boa noite e como é que vocês estão beleza estamos aqui no porto da balta né amor estamos aqui agora esperando a balta vamos comprar nosso bilhete e ela tá vendo lá no outro lado não sei se vocês conseguem ver que é esse pontinho e hoje tá lotado de cara gente olha que a fila nós está lá depois depois do ponto nós chega na fila não sabe se vai agora nessa viagem é que não for olha que não for já tomou a saída do amazon é um menino ali agoniado tem e hoje nós está com quem estamos com jonathan aqui com a milena a milena tá ali comer biscoito a gente veio ver viemos aqui comprar o bilhete né eu comprei o bilhete agora não tá voltando para o carro né aí lá no carro tá as crianças as quatro crianças né que é duas minha e duas da milena zé ana luís e otávio que ele não gosta a gente mais chama de dinheiro de otávio agora foi a mãe e a nova isso prova tá novamente e a gente tava chovendo aqui na agora linha e abafou e abafou o tempo aí hoje aí parou de chover pelo menos que tá a poeira né sentou sentou a poeira graças a deus é a gente agora vai pegar uma estrada de chão e vamos lá acompanhar nossa aventura de hoje bora bora pessoal olha o pessoal tanto de coisa tá indo hoje e a gente tá aqui ó levando o caiaque também o caiaque hoje bairro muito gente esse ônibus aqui ó ele veio lá do outro lado da balsa ele acabou o combustível do ônibus foi do sal combustível o bicho também esse ônibus aqui é lá no df aqui ó quem é no distrito federal aí ó com sim do distrito federal quem lembra só só quem viveu sabe olha que amor só quem viveu sabe só quem viveu sabe diga isso que ela o pai os meninos então ali já fazendo a ponte lá na do outro lado né gente e o tempo tá bem nublado ó 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 óOUR depois que terminar a ponte lá e vai ficar fácil para nós atravessar um negócio aqui deu não vai precisar mais esperar a balsa toda passar desse carro aqui ó é 30 reais e se trouxer a carretinha aí a dinheiro a perda de vista não tem nem que consiga pagar o pedaço lá em cima lá daquela ponte lá para cobrar do povo é capaz não vai dar quase pronta e aqui gente essas areia aqui não é que o rio se conecta e atola bem aqui ó eles arrancam é a bola balsa aí o pessoal vai arrancar e joga para ali colocar a draga aí puxa para lá que isso e esses carros aqui esse barco aqui gente é os barcos de frente ó tá vindo aqui agora é os barcos de frete olha o tamanho desse motor esse aqui é de cem ó o tanto de cadeirinha tá não batendo as pedra é não só mariana achei que era sonar lá de cima ele fica controlando o bicho subindo e descendo lá ó ó demais é isso aí vamos embora embarcar e aí e aí E aí pessoal paramos o carro lá na frente ó e a moto aqui nesse local aqui ó e a gente vai agora tentando pegar umas piaba porque a gente ia a gente vai tentar pegar uns peixes grande mais tarde e eu que tô aqui assumindo o canal da Mariana se lascou Mariana que aqui é nós gente vou mostrar para vocês aqui ó onde é que nós estamos é porque é o seguinte a Mariana não vai filmar para vocês aqui porque porque ela tá lá com o tutu dormindo dentro do carro e o local é bem aqui gente ó as minhas varas lá tão tão lado do carro e se lave uma caminhoneta agora vamos para cá já pegou oito falando passa as minhas varas a gente estão lá dentro do caiaque aí não tem como tirar não não tem como tirar de jeito nenhum o ônibus eu tô lá do do caiaque não tem como tirar de jeito nenhum então vai ser só o John tá aqui mesmo pescando eu tô sem linha de mão sem nada aqui e a bicha já puxou já olha lá John tá mostra para que tu veio meu amigo velho e aparece e o top demais na primeira já veja é a lepa da piaba menina e essa é do rabo vermelho aqui ó tá meio transparente mas é vermelho o rabo dela gente a bicha é bonita vamos juntar a bichinha aqui e eu falava pera mas tem que ficar lá em cima do carro lá vem pegada bonita cadê a bicha a sardinha chama sardinhazinha mesmo ó e aí e aí vai roxando já e aqui é o trabalho aqui ó não pega o outro coisa joga ele não conseguiu isso aqui ó a sardinha a mariana deixou tudo lá tem quantos crianças no colo da mãe duas e aí 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 e não tá pescando aqui gente se não dá ponte e aí e aí e aí e aí e aí e aí já tem três já cadê a coisa logo top demais é 5 e aí e aí para dentro já me arruma isso que é aí junto não e aí eu peguei e já pegou não 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 ouvi eu sim não foi não não pegou não foi não vi não é possível mas tá aqui eu peguei mais outra mais já? já! mais já... aí galera mais outro ó, tô pedindo mais a conta, eu nem sei se a Mariana tá acompanhando tanto que eu sou ligeiro, não acompanhou, acompanhou? acompanhou, dessa vez acompanhou, eu não sei vamos ver se vai pegar no ao vivo, ó vamos tentar a gente acelerar aqui a pegada do peixe, né? para nós descer para estar pegando os peixe bruto, você vê o tamanho daquela que vem na isca, que grandona vamos ver se nós pegamos aqui no ao vivo agora para todo mundo ver já pegou! mas o vovô não tá bom na piaba, hein? tá que é ligeiro menino, mais outra piabona top, ó tá que tem piaba de mano toda, né? pegada só pegada aqui, ó já! mais uma! ó, quem tá pegando piaba é nóis! e eu sei quantas tem não, será que ela tem umas sete pra tem? sete? sete ainda? ah, pode pra mim eu já tinha pegou umas trinta! que forma é possível ser sumido depois, ó, tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó, essa aqui ó, como nós vamos pegar os peixe de couro a gente consegue cortar ela e dividir em dois pedaços, já! pega, 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 pra isso que a bicha escape! pronto! dividir em dois pedaços vai dar top! nós temos que pegar muita isca, gente ó, vamos pegar um mandio, entendeu? eu tô não tô não, tô não que a última vez ele me esforou ei, queria não ter falado! eu ia falar nada, Melina! a Melina, eu ia falar, né? rapaz, aquele bicho costa! não, se for um mandio do grão, dá um do lepo, pode vim, que ele vai comer ele, agora esses pequenininhos, pequenininhos, os bichos são safados. Eles são terríveis. Essa daí... Essa daí vai também, minha amiga. Essa daí é bom pra isso, pequenininha. Essa daí dá pra ficar certinha ela. E a bicha tá boa. Tem 10, né, agora? Vamos pegar mais umas 5 assim, assim, ela só pode sair vazado, né, Johnny? Ei, surururu! Como é que é o nome do peixe, Norma? Não, eu... Gente, a gente não sabe. É a pérola que a dama acabou de soltar. Ali dentro, da represa. Ali, como é que é o nome do peixe que tem? Jarucu! Como é que é o nome do peixe que tem na represa, Norma? Jarucu! Não era surucucu, não! Surucucu, menino, que a cobra! O peixe já foi de... O nome normal dele é pirar no cu, né? Mas ele já foi de jarucu, surucucu e o que mais? Jaburu! Cururu que eu falei! Cururu é o sapo! Como é que foi que eu falei mesmo? Surucucu! É surucucu! Não sei o que mais... Cururu e o jarucu! E aí, como é o nome? É pirar no cu! Como é que eu falei? Surucucu! Mas e como é que é? E aí, gente? A gente acabou de chegar aqui, ó. Vamos descer as coisas. Olha! Hoje a gente vai ficar aqui, graças a Deus, nessa vista maravilhosa! Oi, pessoal! E como vocês gostaram muito da nossa última pescaria? Ó quem voltou! Eu! Com a vara dela! Ó, gente! Agora eu vou... Eita, gente! Ela vai com a própria vara, ela foi de cinegrafista para pescadora! Hoje ela tá evoluindo! Ó lá! A cinegrafista agora, ó lá! Ó lá! Eu que tiro essas fotos de capa! Amanhã, ó lá! Eu que tiro essas fotos de capa! E a Milena, gente! Vai pescar com a gente, como a gente hoje também! Vamos pegar o primeiro pintado, né? Vamos pegar! Vamos pegar, gente! E... Aqui... Encheu! E limpou a água! Jesus! Ui, o tanto de água! Misericórdia! Dá pescadas aqui de cima? Dá pescadas aqui de cima agora! É bom que agora vai ficar lá embaixo! É hoje que caiu! É hoje que caiu! Vamos lá! Olha o tanto que tá cheio, gente! Nós tá lá embaixo! Não dá mais pra ir lá pra baixo, não! Onde é que eu jogo pra não enganchar? Qual que lugar que você jogar não vai enganchar, não! É! Podia me tirar aquele engancho que tava lá dentro? Não joga? É! Não sei se tirou! Não, eu acho que não! Não, mas se não tirou, ele sai na linha! Ó aqui! Fica bom bem aqui, ó! Não, Marra! Não, aqui! Fica bom todo mundo aqui de cima! Vai ficar a top da galáxia! E é isso aí, gente! A gente jogou aqui e já enganchou! Fica bom! Fica bom! Não precisa travar o mole, né? Eita! Não precisa travar muito, não! Porque senão não... Olha lá! Já pegou! E tu, Amelena? Arremessou! Vai, mulher! É o pirarucu! Ana, vai buscar a maleta aqui de alicate que eu não tenho que rolar e botar a mão na boca daquele bicho, não! Vai, Norma! É pesado! Eita, Norma! É o peixe! É o peixe! Olha lá! Rebojou! Vai, Norma! Puxa! Ele tá vermelho! Puxa, Norma! Ei, meu filho! Não, é um engancho! Não! Não é engancho, não! Quando tu descer a vara, tu desce enrolando! Desce a vara pra onde? Isso! Agora puxa pra cima, aí desce enrolando a vara! Ela tá enganchada, Norma! O pirarucu é grande! É grande, Norma! Deixa eu fechar a fricção no teu molinete! Não! Aqui tem febre! O trem tá puxando! Tá puxando aí, ó! Agora ele vem! Puxa, mulher! Puxa, mulher! Eu animo, Norma! O trem tá enganchado! Deixa eu ver! Não é possível que é engancho, não! Não! Ei, solta aí! Fica com a vara parada! Deixa eu ver! Não! Tá mexendo! Tá mexendo? Misericórdia! Misericórdia! Mulher do céu! Ah, meu bicho! Não! Mas é porque tu tá enganchando a vara aí! Eu tô enganchando a vara aonde? Olha! O bicho mexendo lá! Olha! Toma, gente! Rebojão lá! Não! Tá enganchado, mulher! Tá enganchado! Tá enganchado! Eu tô vendo que tá enganchado! Se tem alguma coisa mexendo lá, tá mexendo! Deixa eu ver se tem coisa pro lado! Deixa eu jogar o meu lá! Não! Joga até eu, Milena! O bicho, mãe! Eu falei! Misericórdia! Jogou lá do outro lado! Gente, dança! Olha o bicho batendo bem aqui! Olha o bicho batendo bem aqui, gente! Eu vou a desenganchar pra ela! É não! Gente, acabou de pegar o peixe! Ok, gente! Não era enganchado, não! Mas, gente! Peguei! Tira, mulher! Tira, mulher! O peixe! Ela tomou a vara da minha mão! Uhul! Bora, menino! Puxa na arma! Puxa na arma! Que? Cadê a arma? Mulher! Não é assim que pega na vara não, mulher! Tá arranhando! Calma aí! Deixa eu puxar pra tu! Calma aí, mulher! Calma aí! Calma aí! Não tem jeito, mulher! Não tem jeito, não! É um pintado! É um pintado! É um pintado! Eu sabia que eu tinha pego! Eu sabia! Mas ele se enganchou lá! Eita! Calma aí! Calma aí! Calma aí! É um pintado! Não fica na beirada, não, meu amor! Filma! Filma! Olha o tamanho da lepa, gente! Olha! Pega! Eles assinham todinho! Eu tô especialista em pintado! Calma! Calma! Essa é um pintado! Olha o tamanho do pintado que sua avó pegou! Que grande! Top demais, hein? É top! Perde! Perdeu! 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 Senhor do céu! Perdeu! 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 Eu não peguei não pra apertar o trinho tudo aqui! Mulher, meu negócio liou tudinho aqui! foi? foi qual é o tamanho do engaço lá no rio? mostra vai, essa aqui? bora tirar ele agora isso que não vai lá, não vai ficar nada não, vai ficar com essa aqui ou que eu não gosto? gosto, mas eu vou tirar o engaço do primeiro que está engaçado porque eu que misericórdia não é isso aqui nada calma 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 olha lá burra está ficando tudo engolado o meu engaço pegou o peixe pegou o peixe o peixe está engaçado lá e agora meu filho e agora? e agora vem o peixe que me engança olha o meu negócio embalou tudinho olha o meu pai tem que descer lá eu desço você vai descer? arrume a minha arrume olha o meu negócio olha a minha vamos lá está muito preocupado mas tenho coragem Olha lá, vou puxar o engancho do lado dela. Vai, não. Puxa a linha com o engancho. Joga o engancho pra fora. Mulher do céu, cuidado pra tu não cair. Vem, amor. Sim, tá assinada. Nossa, já é que espinha. Bicho, é espinheira. Consegue pegar o peixe? Minha filha do céu, peraí. Ô, gente, eu não dei sorte, não. Você não consegue pegar só o peixe, não? Tá todo enrolado. Tirou logo o engancho. É por isso que eu não consegui puxar o peixe, que ele jogou logo no engancho. Peraí. Jurei pra meu dedo. Misericórdia. Peraí. Vou voltar de ré. Ui. Quer me dar aqui o engancho? Calma aí, eu quero é no engancho. Não, já. Me dá. Peraí. Peraí. Ai, tá me furando. Peguei. Tá me furando. Peguei. Misericórdia, gente. Ó o engancho que esse bicho tem. Pegou o peixe. Misericórdia. Já tá furando meu dedo. Furei meu dedo. Olha isso. Olha o engancho que esse bicho fez. Gente do céu. É um espinheiro. Pelo menos eu tirei o engancho dentro do rio. Olha a volta que esse aqui deu. Aqui nesse espinheiro. Olha o tamanho do churubinho. Aqueles já estavam pegando naquele dia. Tava maior, não tava? Não, é no tamanho. É tudo riscado. O que ele se risca logo é no espinheiro. Agora vou soltar ele, gente. Oi? Furei meu dedo. Furou o dedo, né? Olha aí, gente. E o embolo que ele fez aqui no engancho. Não tá brincadeira, não. Você vai ter que cortar essa linha? Não, vou cortar, não. Vou desembolar. Vou desembolar aqui, porque eu não tô afim de amarrar novamente, não. Apesar que se eu cortar bem aqui a ponta do anzol, eu consigo só puxar. Quer ver, ó? Pronto, aí, ó. Cortei só o anzol. Com o prazer cortar o líder. Peguei, peguei, peguei! Ui, ó. Peguei. Fui, jornada. Aqui, ó. Ela só não sabe arremessar, mas ferrar o peixe ela ferrou. E ainda pegou a linha da Milena. Será? Não. Ui, ui. O bicho ali correndo mesmo. Ó aqui. Ó aqui, ó. Bem aqui, ó. Ó. Ui, ui, ui. Ó. Ui, ui. Ui, ui. E aí eu tentando desembolar a linha. Esse é maior, Norma. Não desce não, que tu vai subir com ele, ele vai explorar. Bora, Norma, minha. Calma, que eu puxei em todo o coberto. Uh, 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 uh. Eu vou ficar pegando aqui, esse é eu. Menina, a mulher tem sorte. Mãe. Tem que ter caído. Tá quieto. Tá quieto. Uhu. Uh, 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 uh. Uh, uh. Uh, rola. Isso aqui é só ferro no meu dedo. Cadê o alicate? Não, aqui. Pronto. Foi. Não fez o alicate nem pra tirar. Olha, ele pegou bem na beiradinha, hein? Foi bem na... Não, e esse aqui é duro dele, viu? Uhum. Duro pra ferrar, ó. Segurar teu peixe, Norma? Agora eu vou, agora eu vou. São muitas emoções. Hoje ela... O dela é aquela que vai soltar. Cuidado aí. Tá aí. Ele tem três esparamas. Aqui, outro aqui, outro aqui. Olha, ó. Aqui no rabo dele pra pegar, ó. Uau, é nóis! Ó, bichinho tá cantando. Gente, eu vou descer lá embaixo. Maria. E vou... E vou... Descer lá devagarzinho. Lá eu descer pra trazer, eu vou descer pra levar. Ó, Maraninha, eu vou descer. Tu vai descer, então, veste. Já sabe quem é que vai soltar os peixes, né? E aí, quando eu chegar lá embaixo, o que eu faço? Solta o peixe. Sobre o anzol? Outro aqui. Sobre o... Vamos chegar lá, vem lá. Mas onde é que eu apercei aqui? Não, é só puxar aí, mulher. Puxar aonde, Mariana? Não tem essa alavanca. Tu tá segurando a alavanquinha. Só faltar ela. Não sei não. E aí, tido, vai cair lá. Shhh. Vai, meu filho. Dá nem pra enxergar direito. Como é que vai, Mariana? Só puxar aí. Puxa. Puxa aonde? Tá vendo esse negocinho preto embaixo? Que preto? Olha isso, puxa. Puxa. Misericórdia. Ela vai sentar no barro vermelho. Foi. Ela com a carruzando um peixe. Olha lá, foi devagarzinho e foi-se embora. Vamos pro próximo, gente. Porra. O que é isso, pá? É um pirarucu. É um pirarucu. Olha, Mariana. Ô, bichinho. Que lindo. Que lindo. Eu pego o alicate. É. O alicate tá bem, mãe? Olha, no pé dela. Ele tem sorão, não. Tem não, mas essa boca dele aí, ele... Não, embaixo, Milena. Cuidada, Tati. Mulher do céu. Vai, faz aí. É porque eu sou canhota, Mariana. Eita, Milena. Tu deu sorte, hein? Dei. Demorou, mas também. Eu quero segurar. Não, espera. Não. Olha aí. Olha, gente. Eu nunca tinha visto um. Não, mas isso aqui fica do teu tamanho. Misericórdia. Fica do teu tamanho, Mariana. É todo mundo chega do meu tamanho, gente. Só tem um metro e meio. Oi, gente. Que top esse pirarucu da Milena. Não, segura aqui isso no alicate. Agora tu já descendo. Gente, hoje eu tô auxiliando mais do que tô pescando. Hoje é o nosso dia. Olha o rabo dele. O rabo dele é bonito. Nossa, ele é áspero. O bicho velho é áspero. Esse pirarucu. Mostra pro pirarucu. Pode botar o pirarucu. Volta, Maria. Mariana, agora. Deixa eu deixar ele. Não pega, não. Pega aqui, ó. É estranho. Ele é esquisito de pegar. Ele não é gostosinho de pegar, não. Tem peixe que pega gostosinho. Olha aí, imagina. Ih, que o bicho velho parece uma cobra. Gente, parece uma cobra esse mesmo. Olha lá, ele tá esperando o pai remessa? Tô, gente. Eu não sei remastar, não. Mas eu vou ter que trazer o peixe. Ó, ó. Que pirarucu bonito. Gente, não sei. Olha só o rito fica com a cobra. Olha a cabeçona dele. Que pirarucu bonito. Cadê o alicatezinho? Tá bem por aqui. O de tirão. Cadê o de tirão, Ana? Bem de trás, Maria. Que pirarucu bonito. Ah, não. Tá aqui, ó. E é duro, né? A manjibla dele é dura. Gente, hoje a pescaria é só de mulheres e crianças. Crianças não era pra estar aqui, não. Mas vinha atrás de nós. Mas vinha atrás de nós, era pra passar a cinegrafista. Porque eles estavam brincando lá, gente, ali na grama. Aí na hora que nós começamos a pegar os peixes, eles vieram. Meu bicho, é duro. É duro. Eles estão vendo aí. Eita, de ar. Que rabo bonito, meu filho. Bonito, né, Maria? Aí tu vai descer lá. Desce. Aí que eu jogo daqui e o bicho do olho. Não, mulher, tu vai. Eu não vou não. Só puxa aqui, né? É. Vai, menina. Cuidado, menina. Pelina, pelo menos é mais alta. Se cair, pelo menos a perna dá. Se cair, a queda é maior. Bota ele pra respirar. Olha lá. Foi. Foi pra vida. Toca aí. Primeiro pirário, tu? Primeiro. Aqui, aí nós passamos essas mãos de barro na roupa. Aí olha que a roupa fica. Não. Misericórdia. Vou botar meu sorriso em muro. Gente, é bom. Mestre do céu. Pega, pega o peixe, pega o peixe, pega o peixe. Ela vim balar, não. Foi, ela vim balou. Misericórdia. Deixa eu ver se eu tiro. Tira. Não vou tirar agora, não. Calma aí. Aninha, deixa eu filmar. Ou tu dá conta? Calma aí. Nossa senhora. Tu está vindo ainda. Certa aí, José. Fica aqui. Ai, que linha embolada na outra. Mulher do céu. Mas não, mas tá... Ai, vai tolar meu dedo. Foi quando tu pegou. Vai, menina. Quando tu pegou, a minha... Foi quando tu pegou, a minha linha. Tá aqui ainda. Ele tá na linha ainda. Tora. Tora a dela. Tora? Tora. Tora a minha, não tora a dela não. Deixa eu puxar, vai. Vai. A chumbada é cara. Sabe em que linha? Aninha, pega o peixe. Calma aí, deixa eu correr pra cá pra tirar ele do enganho, hein? Deixa eu correr pra cá. Ai, meu Deus. A vara, a vara, a linha. Vai, Aninha. Uhul. Uhul. Não busca tirar ele do enganho. Olha lá. E é grande, ó. Eita, Ana. Calma aí. Calma aí, velho. Vai buscar, Mariana. Vai buscar. Cuidado. Tu quer o alicate? Não, não. Mas ele pode, então não caia. Bota o pé pro buraco de baixo. Não vai mais, não. Tá, Ana, mano. Esse é grande, né? Uhul. É nóis. Esse é grandão. Quer o alicate? Não. Eu vou querer, só pra tirar o anzol. O anzol ou esse aqui, preto? Deixa eu ver. Laranjado, né? Misericórdia, gente. Tá pra cá, mãe. Tá muito dentro do anzol. Cadê a mulher? Dá sim, o outro. O outro. Deixa eu dar. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai. A mulher não caiu, não. Caiu na rua do busão, não sei nadar, não. Ainda tá dando a minha canela, mas tudo bem. Olha o tamanho do busão. Oi, tia. Olha o tamanho da letra, gente. Olha o tamanho do danado. Ó. Gente, a câmera se sentou. Ui, caiu. Olha lá. Foi embora. Olha lá. Coisa mais linda do mundo. O alicate não segurou, não. Foi embora, bem devagarzinho. Gente, e foi muito rápido. Na hora que eu peguei, a câmera esquentou e não pegou. Na hora que eu tava mostrando pra câmera, a câmera tá quente e não filmou. Mas aí, gente, o importante é que a gente pegou. E foi muito top a pescaria de hoje, mas agora a gente vai ali pra casa pra tá preparando a nossa janta, porque, ó. O sol já abaixou e já tá começando a escurecer. E, ó lá. As auxiliárias. Não, as pescadoras. Eita, gente. Eu não sei, mas pega o pintado. Olha aqui. Eu aprendi a arremessar ali em gancho, em bola, de fora. É tudo no mundo que acontece. Teus cabelos bons. Olha aqui. Olha aqui. Tudo no mundo acontece com a linha, né? Tudo tem seu tempo. Isso, tá aprendendo. É. Eu que nunca peguei peixe, peguei um pirarucu. Imagina. Tu nunca pegou peixe não, Milena. Nunca. Ah, pegou a primeira vez agora. Pronto. Igual a nova. Do engancho, ó. Misericórdia. O meu dedo furou. Meu dedo furou. A cor de minhas mãos. Mas hoje foi uma aventura, hein, Norma? Não, mas hoje foi bom. E amanhã, quem vai pescar comigo é a Ana Luísa? Eu? Tu mesma. Olha aqui, gente. Pelo menos ela só vai arremessar. Você vai arremessar, colocar isso aqui. Tá preparada pra pegar seu primeiro pintado? Ou pirarucu? Ou pirarucu? Eu sei. Arremessar, colocar isso aqui, tirar e colocar na enfera. Tá preparada? Você não sabe pegar o peixe. Você não sabe pegar o peixe. Então amanhã é nóis. Cedinho, tem que acordar cedo. Eu acordo cedo todo dia. Olha aqui, antes das crianças. Antes dos abençoados. 5 horas da manhã nós estamos aqui. Olha, pessoal. Agora a gente vai colocar a nossa carninha aqui pra assar, ó. E uma linguiçinha também, né? Que não é de ferro. Olha. E aí tem uma linguiçinha e... Maçã do peito. Maçã do peito. Olha como tá bonita a beixa. Não sei o que aconteceu, não. A beixa tá bonita mesmo. Tá bonita demais. Essa aí a gente não comprou a R$25,99 o quilo dessa beixa. Aqui em São Félix. Aqui em São Félix. Lanoval era... Lanoval era... Nós pagávamos a conta? R$18,00, né? R$18,00. R$18,00. E a linguiça aqui nós pagamos a R$26,00. R$23,00. R$23,99. R$23,99. Isso mesmo. R$14,00. R$14,00. E aqui tem mais galo. O pessoal daqui tem que começar a vender a carne mais barata. Essa é a quantidade de linguiça aqui. Agora eu vou esperar assar ali pra depois... Botar sal. Agora eu vou botar um salzinho. Já vou botar um sal. E a trentéia é bonita aqui, ó. Tá. Chega demais da conta. E vou botar aqui pra pegar, que já comei. Olha, pessoal, vamos começar a virar. Coloquei mais carne aqui dentro, ó. Já vou virar um linguiça. Encheu a churrasqueira. Encheu que é muita gente. Ó. Coloquei mais linguiça também pra estar assando. E as crianças ali estão só dizendo, eu tô com fome. Estão. Estão só dizendo, as linguiças estão quase boas já. Olha, ó. Coloquei foi linguiça com força aqui de carne. E era pra não ficar ninguém com fome, né? Não, não tem esse negócio, não. Você parece que tá com a boa, né, amor? Tá. Mais um pouquinho só e vai tá finalizando. Mais um pouquinho. Vai ficar top da galáxia. Esse aqui também. Aqui ninguém come a carne no ponto do véio, não. Não. Esse aqui, ó. Coloquei pra testar. Olha, ó. Hum, esse aqui tá bom mesmo, hein? Esse aqui já tá no ponto. No ponto. Ó. Hum. Top demais. O salzinho, bom demais. Top demais. Olha, ó, pessoal. Já coloquei aqui minha janta. Tô colocando aqui uma linguiçinha. Já acho. Gente, a taba é pequena. Tá limpa aqui o negócio. Ó. A taba tá pequena, testando de carne. Coloca aqui a linguiçinha, ó. Gente, deixa eu pegar com a mamãe. Porque aqui não tá indo, não. E o gás também não tá ajudando. Olha, ó, pessoal. Já me servi aqui, ó. E olha como tá. Hum, a delícia é a nossa janta. Hum. Arrozinho branco, vinagretezinho. E churrasco, pessoal. E eu vou ficar por aqui hoje, gente. Porque eu tô bem cansada já. Hoje o dia foi puxado. E se vocês gostaram desse vídeo, já vai deixando um like aqui. Se inscreva aqui no canal. E não se esqueça de passar nos canais. Ruz Pescador e Véio do Rio Original. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos comer, gente. Tchau, tchau, tchau.